Todas as pessoas querem se sentir aceitas, valorizadas e vistas como iguais. Somos todos únicos, com necessidades, desejos e anseios diferentes. Mas também precisamos nos comunicar com outras pessoas. Precisamos fazer conexões com elas. E a verdade é que simplesmente não queremos ser vistos ou tratados de forma diferente. Meu nome é Jamila. Nasci surda e sou a única pessoa da família que é surda. Minha família não sabia muito sobre a língua de sinais. Conheciam somente o básico para se comunicarem comigo. Eu me senti solitária durante minha infância e o restante de minha vida. Logo após me formar no ensino médio, fui para Washington, D.C. estudar na Universidade Galadet, onde conheci minha amiga Alicia. Ela foi a primeira pessoa a me falar sobre a igreja. Comecei a aprender sobre a restauração do Evangelho. Li no livro de Mormon aquela parte que fala sobre orar com real intenção. E isso me marcou muito. Percebi que tinha que orar com a intenção de mudar e de agir com sinceridade. Foi a partir daí que realmente comecei a receber inspiração. Eu me senti como as pessoas mencionadas em 2 Néfi e de que se manifesta a todos os que nele creem, pelo poder do Espírito Santo. Sim, a toda nação, tribo, língua e povo, fazendo grandes milagres, sinais e maravilhas no meio dos filhos dos homens, de acordo com sua fé. Deus nos vê como seus filhos. É por isso que Ele nos enviou para a terra, para nos ajudar a aprender mais sobre Ele e para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Qualquer escritura que leio reforça essa verdade. Por que Deus me veria de forma diferente? Acho que Deus me vê como uma de Suas filhas, como realmente sou. Mas mesmo assim, lá no fundo é difícil. Eu fico triste. Parte o meu coração saber que sou vista ou tratada de forma diferente. Quero que as pessoas me vejam como um ser humano e não pela minha surdez. Quero que me vejam por quem realmente sou. Uma filha de Deus. Como ouço o Senhor, é voltando minha atenção a Ele. É através das minhas ações. Posso mostrar às pessoas que estou tentando ser mais semelhante a Cristo. Isso significa amá-Lo e demonstrar amor pelos outros. Quando sirvo ao próximo e aprendo sobre Jesus Cristo, posso identificar melhor seus atributos em mim mesma e reconhecê-los mais em outras pessoas. Posso servir e ministrá-las de acordo com suas necessidades. É isso que significa ouvir o Senhor para mim. É o oposto de ser egoísta. Significa ser centralizado em Cristo. Significa ouvir o Senhor e se concentrar nele. Para mim, é como ouvir com os olhos. Eu dependo de minha visão e é desse modo que ouço o Senhor alfitar meus olhos nele. Eu dependo de minha visão